Este programa tem classificação indicativa 12 anos. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Cobras e Lagartes. Nós estamos no Polo de Comunicação da Universidade Federal do Paraná. Eu sou Ney Hamilton, esses são os nossos comentaristas, Belmiro Valverde, Mário Negrão. Estamos desfalcados do nosso centroavante argentino, nosso Messi. Ele estará aqui na próxima semana. Senhores, como estamos em período eleitoral, vamos falar, evidentemente, sobre política. Nessa semana, um artigo interessante de um colunista português, ele falando que, em Portugal, se você perguntar a respeito de algum político brasileiro, os mais conhecidos, evidentemente, em Portugal atualmente, são Lula e Tiririca. E ele chama atenção para esse fato, apontando um detalhe interessante, que, na verdade, o que importa hoje não é o conteúdo do candidato, que nós temos hoje uma democracia midiática. E isso pode, evidentemente, significar um risco. E a gente tem visto isso ao redor do mundo. No nosso quintal, Belmiro Valverde, democracia midiática, quer dizer, você escolher como você está escolhendo, enfim, um produto pela televisão. O risco que isso pode ter no nosso dia a dia como cidadão? Olha, eu acho que esse fenômeno é mais antigo do que parece, porque, na realidade, você tem toda a safra de radialistas, desde que o mundo é mundo. No Rio de Janeiro, por exemplo, depois do período getulista, o primeiro jornalista, radialista eleito, foi um cara que usava o pseudônimo de Pimpinela Escarlate, que era um cara que era uma espécie de crítico de costume, por aí afora, e se elegeu magnificamente bem. E sempre foi, na política brasileira, uma presença grande do pessoal da mídia. Hoje em dia, evidentemente, isso aí foi exponencializado. Hoje em dia é televisão, hoje em dia você tem aí uma audiência muito grande desses programas mais populares, tudo isso, e aí, efetivamente, esse fenômeno que era uma coisa mais contida acabou virando um fenômeno de massa. Você vê em São Paulo, por exemplo, o Celso Russomano, que é um jornalista, é um radialista praticamente de queixas, de procon, acabou virando líder, disparado na campanha eleitoral, derrotando o candidato do Lula e derrotando um cara que foi duas vezes ministro, governador, senador, candidato a presidente e por aí afora. A não ser que mude a eleição na última semana agora, ele vai acabar sendo o primeiro voto, o primeiro eleito, o primeiro colocado no primeiro turno. O que vem pela frente depois ninguém sabe. Agora, eu acho que efetivamente isso aí é um sinal enorme, um sinal evidente de uma imaturidade política colossal, em que as pessoas confundem essa simpatia midiática, daquela empatia que o cara cria com esses tipos mais populares, em voto. Porque essa simpatia midiática não é brasileira. Você vai para os Estados Unidos, por exemplo, o Jerry Springer, o Jerry Springer é um cara detestável, o cara que fazia o programa do tipo, você é o pai, você não é o pai. Olha, agora, depois do nosso intervalo, a mãe que dormiu com o filho e depois corneou o filho com o Gerro. Tivemos aquela versão doméstica, né? Márcia Goldsmith. Márcia Goldsmith, exatamente. Daí você pega o Geraldo Rivera. Sim, Geraldo Rivera. É o esgoto do esgoto. Então, não é. Só que lá não traduz de voto. Qualquer um desses caras que tentar ser eleito, qualquer coisa, não vai ser eleito nada. Então, eu acho que, efetivamente, esse fenômeno é muito perigoso, porque ele perpetua esse modelo popularesco de escolher candidatos. Com frustrações horríveis, porque você vê que, normalmente, essas pessoas não são sequer reeleitas. A maior parte desse jornalista, o homem do sapato branco, não sei quem, fulano, cicrano, passaram pela vida pública, sim, fugarmente, não tem sobrevivência. Mas eles atrasam a evolução dessa cidadania, né? Mário, quando você fala numa sociedade, numa democracia midiática, a gente corre o risco, pelo menos, assim, o que a prática tem mostrado é o seguinte, que nós acabamos reduzindo muito as coisas, porque as pessoas, elas não estão mais preocupadas em discutir, realmente, os problemas das suas vidas, da vida pública, da sua cidade, do seu estado, do seu país, mas elas estão preocupadas com mensagens publicitárias. Nesse caso que esse colunista português lembrou, por exemplo, em Portugal, quando se fala em tiririca, evidentemente, um gajo fala, pior que está, não fica. Quer dizer, o que gravou aí é, realmente, qualquer pessoa que você fale em tiririca, você tem a rima, né? Então, na verdade, essa frase acabou elegendo um político. Então, quer dizer, nós não estamos reduzindo demais a nossa vida pública, a nossa participação na vida pública a mensagens telegráficas? Olha, eu acho triste, assustador, perturbador, ver essa queda da canalice para o show business, né? Porque é exatamente isso que a gente está presenciando. Você vê que, na medida que descobriu-se, essa coisa de mercadológica, que você pode melhorar a imagem do candidato, que isso é um fenômeno pós-guerra, nos Estados Unidos, que eles faziam, até com Eisenhower, que era o setor mais antipático e chato que podia existir. E eles tentaram fazer I Like Ike, que eu lembro até do... I Like Ike. I Like Ike. Tentaram fazer e a Mimi Eisenhower, que era a Mimi Eisenhower, que era outra também desinteressante. Conseguiram fazer um pouco interessante. Quer dizer, começou com essa técnica ali de tentar melhorar e usar técnicas de teatro e de propaganda e tudo. E isso saiu completamente do controle. O mensageiro morreu no meio do caminho. E, realmente, como você diz, a questão política em si, a questão cívica... O que morreu foi a mensagem. A mensagem era terrível. É o que eu quis dizer. A mensagem morreu. E quer dizer que toda a questão da política em si, ela foi abandonada e foi abandonada também, não só, eu acho, sabe, por causa de mídia e tudo, não, pela preguiça dos eleitores. Porque, veja, para você seguir a política, requer um certo esforço. Você tem que ler jornal, você tem que pensar, você tem que estudar. requer reflexão, requer, inclusive, paciência de ter continuidade, de acompanhar as coisas através dos anos e tal e ver como é que alguns candidatos vão desenvolvendo, uns aparecem, aparecem, enfim. É todo um trabalho, é todo um estudo, é toda uma reflexão. É um envolvimento. É um envolvimento na situação. E fora, se você quiser aprofundar mais, entrar em ciência política, ficar mais envolvido, então, que a gente nem espera que as pessoas façam, isso dá muito trabalho. E assistir um show, dá muito menos trabalho. E outra coisa que eu acho interessante, sabe, que é um fenômeno que para mim é muito claro, assim, que o sequestro do propósito da coisa, quer dizer, quando a gente vê agora a eleição hoje em dia, não é mais uma questão do indivíduo que está querendo escolher um candidato ou buscar uma proposta melhor ou pior, não é isso não, ele quer ganhar. Então, ele diz, eu estou com o fulano. Então, é como se fosse uma torcida de futebol ou um videogame, alguma coisa, virou um jogo. Então, é assim, será que eu vou apostar na quantidade certa? Será que eu vou poder dizer ganhei, sou vitorioso, vou poder comemorar? E a questão cívica escapou totalmente, saiu totalmente do foco. Isso é game. Virou uma brincadeira agora. E a tendência é piorar, eu acho. Então, eu quero dizer, Belmiro, que no mundo, nos dias de hoje, políticos, de grande estatura, como, por exemplo, um Roosevelt, um Churchill, eles não teriam espaço no nosso... é gozado. Aí é que está uma coisa curiosa, é que essas pessoas, além de serem grandes estadistas, eles eram mestres da comunicação. O Churchill era o mestre da comunicação, o jeito dele falar, as pausas, os discursos, a facilidade de falar no rádio, naquele tempo. e o Roosevelt era a mesma coisa, o Roosevelt era o cara... Que era deficiente. Que era deficiente. Escondia isso. Exatamente, mas que metade da população não sabia que ele era paralítico, porque ele sempre aparecia sentado, aparecia de uma forma para não aparecer frágil. Mas ele tinha aqueles programas do Café com o Presidente, que agora a nossa presidenta também tem, que começou com ele, que era do Five Side Chats, a conversa ao pé da lareira. Então, eles deram... Isso aqui é uma coisa admirável. Pois é, mas você tinha um conteúdo mais denso, porque realmente o rádio, quer dizer, exige um poder de convencimento maior do que a televisão. A televisão tem mensagens, até porque a nossa capacidade de apreensão daquilo que é veiculado na televisão é muito pequena, é muito reduzida, a gente não retém muito. No rádio não, como é mais conversa, então você tem que ter um discurso mais consistente. Claro, claro. Então, a pergunta é, será que candidatos com discurso consistente hoje têm espaço? É, eu tenho a impressão e que nós até, de certa forma, nós somos um pouco culpados, porque se o cara passar mais do que 15 segundos exposando qualquer ideia, você já se cansa e troca de canal. Faz o... Que falação chata. Fica esse cara me enxando o saco-taco, daí vai ver lá, sei lá o quê, né? Quer dizer, Então, a própria percepção, como você disse, hoje em dia é muito superficial. Hoje em dia é um aluno, não senta para ouvir uma aula de 50 minutos sem ficar, ah, mexe no computador, no iPhone, mexe no iPhone, no iPad, no Facebook, ai, ai, meu Deus, que saco, né? Então, então, me parece que realmente você, os políticos, os políticos perderam essa capacidade, né? Agora, tem uma coisa, né, que me parece que é fundamental. O sistema político, especialmente o brasileiro, ele leva a isso por causa do distanciamento que o voto representativo impõe, porque se você tivesse o voto distrital, você tinha dois caras, cinco caras, dez caras, lutando pela mesma base eleitoral, do qual ia sair um só, que era o vencedor. Aqui não, aqui é uma geleia geral, você vota no Belmiro aqui e vota em Cascavel. Quer dizer, eu nunca botei o pé eleitoralmente em Cascavel, eu sou votado lá. Qual é o compromisso que eu tenho com aquele eleitor? Nenhum. Amanhã eu vou lá para Ibaiti, consigo dez votos lá e substituo os que eu tive em Cascavel. Quer dizer, para mim, o eleitor é uma figura distante, né? E eu para ele também, porque se ele aparecer no meu gabinete lá, vai dizer, vou ter no senhor, ah, muito obrigado, toma um santinho, entrega para ele o santinho e despacha ele o mais rápido possível. Nós perdemos realmente a paciência de escutar, nós não somos bons ouvintes e mais do que isso, nós não conseguimos mais refletir sobre a nossa realidade? Aqui vem uma reflexão estranha, very strange, que é assim. De você nunca é estranho. Nunca é estranho. Primeiramente, assim, veja, nós estamos sempre, nós estamos lamentando aqui uma coisa que era do nosso costume, da nossa cultura, que era uma política vista de uma determinada forma que vem de uma tradição enorme, grande, antiga, e nós estamos acostumados a pensar dessa forma. Mas o mundo pós-moderno nos pegou de susto, e começou a misturar todas as nossas noções, desde o que é sexo até o que é teatro até o que é política. Então, eu vou fazer a pergunta, será que isso não é a premonição de uma nova maneira de se ver política? E que o teatro, o mediático, o imediato, as frases de efeito e todas essas outras coisas que nós estamos lamentando aqui, não pode ser na verdade até um caminho, uma indicação do que vai ser no futuro? Se você pensar bem, entende? Não é uma ideia tão estapafúrdia assim, porque é o que está acontecendo sob nossos olhos. Eu sempre fico pensando, sabe, que nós estamos vendo o mundo em transformação, estamos no mundo pós-moderno, isso é um fenômeno histórico sem precedentes. Eu acho que é tão importante quanto a Renascença ou qualquer coisa assim, é um divisor de águas da humanidade, nós estamos indo para um novo tipo de existência, com a informática, enfim, com todas essas coisas novas, que estão surgindo, com a biologia, é um mundo completamente diferente, um mundo estranho, um outro planeta que nós estamos entrando. E talvez a política vá mudar, talvez a nossa noção do que é civilidade, do que é política, do que é administração pública, tudo isso vai mudar concretamente. Nós estamos vendo lá nos Estados Unidos que essa tendência, já temos o Conan, que já governa a Califórnia. Conan o Bárbaro. Conan o Bárbaro, o chatador. Ele já saiu, né? Já saiu. Já saiu. Sim, mas ele tomou conta da Califórnia. Nós vimos o fenômeno Reagan, quer dizer, é o make-up mesmo. Mas você vê aqui, sem interromper você, mas mesmo num país envolvido politicamente, quem é que governa a Califórnia agora? O Jerry Brown, que foi governador há 50 anos atrás, há 40, quando eu fui para os Estados Unidos em 1979, ele era o governador, filho de um outro governador, que era o Pat Brown, que lá também tem as suas grandes oligarquias. Sim, eu fico pensando assim, o que vai ser aqui, Caldeirão do Hulk, o próximo vai ser, quem que você, o Silvio Santos uma vez se ensaiou, e ninguém aceitou. Foi um batido. Mas será que não funciona mesmo? Então, será que não acabaria a ser eleito? Porque essa é a coisa, o objetivo agora é eleição, it's the game, é o jogo. O que vem depois da eleição não interessa para ninguém, e muito menos para o candidato. Eles querem só ganhar a eleição. E isso traz uma equação nova, traz um elemento novo nessa equação. Eu acho lamentável, mas aí eu fico pensando, eu tenho muito medo de ficar velho e de começar a falar igual velho. E a primeira coisa que velho faz é não entender o que está acontecendo hoje. E eu criticava meu pai, porque ele falava, este rock and roll, e hoje o rock and roll é música de velho. De velho, né? Velho barrigudo. Está parafraseando o Roberto Marinho, se um dia eu voltar, se um dia você ficar velho, eu tenho medo de falar de cara velho. Deixa eu ter uma crise de Mário Negrão aqui. A sensação que eu tenho pelo que o Mário Negrão está falando é o seguinte, que logo logo os nossos candidatos, o nosso próximo, sei lá, governador, vai ser o João Twitter, o candidato de 140 caracteres, porque vai ser, mas eu vou reduzir o... Aliás... É o Twitter, é o Twitter. Aliás, outro dia eu vi uma crônica americana de um cara falando sobre tecnologia e disse que ele não consegue acompanhar mais. E que a hora as tantas perguntaram para ele, eu sou Twitter há muito? Ele disse, não, mas peido. Mas você sabe, Neio, o que eu acho, eu acho que eu tenho, detesto a senhora de rede social, Facebook, eu não acompanho nada disso. Acho que aquilo ali é o... Aposto que o Mário acompanha. É o império da futilidade. Olha, acabei de ir no cabeleireiro e troquei o corte, agora quem está cortando meu cabelo e o cofé é fulano, né? Aí, ai, que lindo que ficou, maravilha, né? Eu acho isso o fim da picada, certo? Mas aquilo é sintomático, aquilo é sintomático porque você está retomando a noção da tribo, né? Aí já tem a tribo não sei o que, a tribo não sei o que lá. Quer ver uma coisa? Eu vou fazer uma confissão aqui. Eu tenho um complexo de culpa profundo por causa disso, porque eu fico vendo meu e-mail, falando de tal, incluiu você no Facebook. Eu convidou, todo mundo me convidou, quanta gente que gosta de mim quer falar comigo e eu não falo, eu não dou retorno. Eu falo, mas que tipo de gente sou eu também, né? As pessoas que, que crusty crab que eu virei, eu virei um caranguejo cascudo porque as pessoas estão todas querendo interagir. Mas Mário, se eu não interagir, mas você não interage igual, você não interage mais na sua vida. Claro, meu dia tem apenas 24 horas, eu gosto de dormir, sabe? Eu gosto de comer, eu gosto de fazer... Eu já tenho tempo para ficar fazendo isso. Mas assim, eu vejo, eu fico vendo... Você segue o Facebook? Não, eu não consigo. Eu tenho uma página lá, já tentei, eu nunca lembro a ceia, depois eu tento mudar e vira um horror e fica as pessoas me convidando para seguir e eu não consigo entrar. mas eu vejo todo mundo fazer isso. Será que eu estou ficando velho? Os candidatos também. Pelo teu critério, eu devia estar orgulhoso porque eu tenho duas cutucadas e 326 solicitações de amizade. Eu lamento muito pelos 326 potenciais amigos, mas eu não tenho tempo para ficar falando, que bom que você escolheu. Ah, você não sente culpado? Eu sinto uma culpa até o ganho, eu falo assim, será que eu estou sendo chato? Eu estou sendo mal educado? Estou recusando? Porque, olha, você recusar comida, recusar dinheiro e recusar amizade são três coisas perigosas. Não pode recusar essas coisas. O cara é teu amigo mesmo. Você nunca viu o cara, o cara viu lá o teu nome no troço e resolve botar você no hall de amigos dele. Amigo é coisa para se cuidar do lado de, como é que dizia eu? Do lado esquerdo do peito. Amigo a gente conta nos dedos da mão, não é no Facebook. Agora é o mouse cajoto. Agora é o mouse para cajoto. Nós temos 10 no máximo, o Lula tem 9. Vamos voltar ao nosso tema inicial. Bom, com relação às eleições, você acha que cada vez mais a gente, reduzindo esse interesse, quer dizer, as pessoas reduzindo esse interesse, quer dizer, cada vez mais a gente corre o risco de fazer más escolhas? Com certeza. E eu acho uma coisa importante, assim, a política tem que invadir as escolas, crianças têm que aprender esse vírus. Cuidado com a política, tem que invadir as escolas, porque alguns políticos que se invadir a escola não sobra nada. não a política corriqueira, a ciência política, quer dizer, o estudo da política. eu lembro, eu sei que nos Estados Unidos, uma das coisas que salva isso lá é que se levada a sério lá. E é apartidário, é absolutamente apartidário lá. Não puxa a sardinha nem para o lado do outro. As crianças aprendem o que é eleição, o que é voto, o que é isso, o que é aquilo. A educação moral e cívica, né, que todo mundo vê que esplugava. Mas ali era a ditadura, ali era a outra história. Mas de certa forma, sim, você pelo menos fazia as pessoas entenderem um pouco do seu país. Claro que você tinha uma visão maniqueísta, unicista, mas você tirou isso, quer dizer, você tirou das universidades e estudos de pras brasileiras. vem antes dos milicos, né, aqui da passagem, Vem, vem, foi barulho. Vem no positivismo. Pois é, mas você teve depois, mesmo nas universidades. Mas sempre foi evado, a bandeira nacional. Daí o John Lennon diz assim, imagine um mundo que não tem uma bandeira para morrer por ela. Então, tem ideologia. Coisas mais simples, por exemplo, como que, o que o prefeito faz, o que o vereador faz. Você perguntar para a maioria das pessoas, eles nos dizem mesmo o que o vereador faz, para que ele serve. Será que sabem mesmo? Você sabe. Entendeu? Ah, eu sei. O que ele deveria fazer, pelo menos, né? O que ele deveria fazer. Pelo menos o tabelo, você sabe. Mas depois de muito tempo. Eu acho que coisa que pode ser ensinada para a criança, a parte, não a parte formal, pelo menos, sabe? A parte material da política, a parte material de como votar, o que cada um faz, o que é separação de poderes, o que é diferença entre Estado e sociedade. Essas coisas, crianças têm que aprender, sim. Todo mundo tem que aprender. Eu fico horrorizado, pensando como é que você pode votar sem saber isso. Porque, senão, nós ficamos culpando a sociedade, o mundo pós-moderno e tal. E até falando, chamando os eleitores, por debaixo do pano, chamando os eleitores de estúpidos, né? Eu não sei se a gente tem direito até a dizer uma coisa dessa, porque eu sou eleitor também, eu também sou estúpido, né? Então, eu acho que existe uma deficiência de educação, educação de política, não formal, material. Concorda com isso? Concordo. Eu acho que você pode, efetivamente, criar essa história. O que eu tenho medo, só da política, como ela é entendida nas escolas, é que no Brasil se criou uma ideia que, aliás, permeia muito a universidade e que você pode ter uma cidadania ignorante, não é? E eu concordo com ele. Quer dizer, você não ensina o cara nem a ler, nem a escrever, nem a contar, porque são os instrumentos da cognição, da interpretação, e depois você diz assim, ah, você, eu estou te formando um cidadão. Não existe isso. Ou o cara entende, é capaz de interpretar o mundo que você é, então eu acho que isso é um papel da escola. Lamentavelmente, se você disser isso na escola, em 70%, 80% dos casos, isso vai ser traduzido da seguinte forma, ah, eu vou pegar lá o Paulo Freire, vou enfiar na tua cabeça, vou mostrar que você é um infeliz, que há cinco séculos estão te explorando, que você, coitado, ai meu Deus do céu. E daí vem o contadinhismo, né? E aí é a cidadania analfabeta, né? É a cidadania analfabeta, claro, exatamente, que é o que você vê, o cara vai lá, lá o MST fez lá uma solenidade de graduação dos alunos, todos eles robôs, parece aquele filme do George Orwell, né? Todos eles vestidos igual, com o chapeuzinho de agricultor, todos eles sentados, esses caras são os novos. E olha, e digo mais, vou dizer uma coisa agora que talvez ofenda muito o telespectador aqui, mas vou falar assim, é assim, é aquela história do Dom João 6 para o Dom Pedro, ele falou assim, pegue isso antes que o aventureiro lance mão. A esquerda já lançou mão da educação, já se apoderou da educação totalmente, inteiramente, e se a gente não abrir mão, toda essa parte ideológica já está posta, ela já existe, não é uma coisa que poderia acontecer, não poderia, na educação do campo, tudo isso está evado de ideologia da esquerda, e isso é por absoluto abandono, abandono mesmo, do Estado em relação à educação política, porque se o Estado ocupa esse espaço e obriga com que isso seja neutro, porque a única maneira que você pode fazer isso de uma maneira decente é ser neutro, deixar com que cada um decida se quer seguir esquerda ou direita, ou seja lá o que for, acho que nem existe mais esquerda ou direita hoje, principalmente no Brasil, mas assim, a tendência política fica por conta de cada um, mas esse espaço tem que ser ocupado, porque se não for ocupado, vai ser ocupado por uma esquerda muito ativa, muito vocal e voraz. Quer concluir? Não. Então, próximo bloco, vamos partir para a porrada, só um instante. Voltamos com o segundo bloco do programa Cobras e Lagartes, lembrando aos telespectadores que os nossos temas não são previamente apresentados aos nossos comentaristas. Sou a mãe de Iná, que não pode fazer isso. Como eu terminei dando uma cacetada na mesa, dando uma batida na mesa, o tema desse bloco, que normalmente tem de ser um bloco mais sobre comportamento, vai falar sobre porrada. É o seguinte, Mário Negrão, a sociedade parece, parece que nós voltamos ao tempo dos romanos, porque tem um fenômeno que começou nos Estados Unidos e que atingiu em cheio o Brasil, que é o tal do MMA, as artes marciais mistas, que acabou virando uma coqueluche entre adultos, velhos, crianças, principalmente entre os jovens, que é um espetáculo de violência. A sociedade sempre teve necessidade de violência e agora parece que ela tem necessidade de mais violência, uma violência mais real com toques de realidade? Olha, isso é uma pergunta muito pertinente, que é assim, já passamos da fase da repressão. Nós reprimimos a sexualidade, nós reprimimos a violência. Agora nós passamos para a corporativização do sexo, da violência, que eu acho muito pior. Eu tenho saudade do tempo que a gente era reprimido, que a gente matava formiga com leite de aumento ou para matar uma barata fazia assim três vezes com o chinelo. Hoje em dia... Eu ainda faço assim, não conheço outra forma. Você tem indústria disso, eu tenho amigos que já estão pensando e já estão investindo pesado nisso, do MMA. Isso aí é uma indústria, isso traz equipamento, traz um monte de coisa que você pode comprar e todas as coisas que acompanham isso, clipe, aula... Equipamento? Soco inglês? Hã? Soco inglês? Tênis especial, porque tudo tem um negócio especial. Quer dizer, para quebrar um dente, você precisa de um tênis, não qualquer tênis. Não, mas eles lutam descalços, eles estão lutando descalços. Eu estou brincando assim, para você... Isso contraria um ditado que tinha umas camisetas nos Estados Unidos, que dizia assim, meu esporte preferido é sexo, é gratuito e não exige sapatos especiais. Então, você vê, o que está acontecendo? Eu vou parecer um cara da esquerda aqui, mas o mercado já tomou posse até da violência. Mas a violência existe em todos nós. Ela sempre existiu. Ela deixou, por exemplo, de ser... Eu estava vendo os homens de preto 3, que era absolutamente delicioso, e eles vão para o passado, para o 1969, e o Smith fica tirando o sarro, os caras lá do racismo deles. Eles diziam, ah, não vai ser assim não, viu, daqui a uns 30 anos vai ser tudo diferente. Quer dizer, a violência do racismo, a violência da opressão da mulher, acabou se transformando em uma violência explícita. Mas é sempre violência. O ser humano sempre foi violento. Isso eu acho que nós não temos que, como diz o americano, tip your hat, quer dizer, balançar o chapéu para o Hobbes mesmo, que talvez no fundo ele tenha razão. O homem é o lobo do homem mesmo. Só que agora a coisa está explícita, descancarada, e está organizada, e midiática. Eu gostaria de ver um dia misturar MMA com política, quer dizer, os candidatos saem na porrada para ver quem ganha. E sair se estapeando num palco com aquela... Ah, ia ser divertido. Ia ser muito divertido. Ia ser muito divertido ver ele se estapeando, enfiando o dedo no olho do outro para ver quem vai ser o governador. Belmiro Valverde, o que você tem a dizer sobre esse novo fenômeno? Porque, inclusive nos Estados Unidos, o boxe, que é considerado um esporte nobre, um esporte que já rendeu muita literatura, grandes ícones, grandes mitos, está em decadência, em decadência comercial por conta do MMA, que é uma, na verdade, antiga luta livre, luta livre, não o telecatch, aliás, perdemos o Ted Boy Marino, que foi o... Nem a luta romana também, que desapareceu. É, pois é. Então, como é que você explica essa necessidade de ver a violência realmente como um reality show, a violência mesmo com sangue, que, embora no boxe você tivesse isso, você teve muito... Mas não da forma como está sendo agora. É, é uma coisa primal, é uma coisa, efetivamente, é um negócio que vem lá de dentro, não é? O cara, quer dizer, você vê a plateia de uma luta de boxe, uma luta dessas, ela não grita, ela ulula, ela fica alucinada, ela fica... É, é orgástico, em êxtase. Entra em êxtase e diz as coisas mais absurdas, não é? Mata ele, mata ele, chuta ele, não é? Agora ele escolheu, ele tomou Viagra ou veio uma luta dessa, não é? Menos mais. Menos, companheiro, menos. Mas, agora eu acho que aí, como o Mário já citou, já existe uma coisa ainda mais complicada, que é a intrusão do mercado, isso aí, porque aqui no Brasil, não sejamos ingênuos, o M&A vai entrar e está entrando, por quê? Porque a TV Globo fez um contrato milionário com a Anne Reuser e Bush para poder promover as lutas no Brasil. A Budweiser é a grande promotora das lutas nos Estados Unidos. Então, você já está vendo agora, o Anderson Silva é garoto de propaganda da Budweiser no Brasil, quer dizer, então, de repente, tem toda uma orquestração aí, bilionária de propaganda, de publicidade, de marketing, de promoção, que não pode ser desconhecida. se a Rede Globo não tivesse jogado todo o seu peso atrás do M&A, em que ele estava dando a menor bola, porque a maior parte daqueles lutadores que apareceram, eles são figuras menores, você vê pela própria falta de capacidade de expressão deles. E é curioso, porque eu, em matéria de boxe, como eu sou antigo, eu acho que a coisa assombrosamente artística, chama-se Muhammad Ali. Muhammad Ali não era só um dançarino, era um dançarino e era um filósofo. Ali era um cara de uma personalidade, quando mandaram ele para o Vietnã, ele disse, eu não tenho nenhuma briga com aqueles caras, por que eu vou fazer lá? Ah, vamos tirar teu título? Pode tirar o título. Tiraram o título, ele foi lá e recuperou o título depois. Eu acho que essa dimensão do Ali é que é a dimensão grande dele. Do homem. Do homem. E a capacidade dele é artística. Ele era uma maravilha. Você vê uma luta dele e é uma maravilha. Quando você vê essa luta do MMA, outro dia mesmo viajando nos Estados Unidos, eu fui ver a luta do Anderson Silva lá em Las Vegas. E eu estava até comentando com vocês o que eles conseguiram recuperar do boxe é o teatro. Quer dizer, a entrada do lutador, a luta, rufem os tabores, o apresentador faz aquela coisa e não, do ovo, champion. É um troço eletrizante, gente para burro dentro do estádio. Mas a luta em si realmente é uma coisa primária, uma coisa primal. E as pessoas ficam alucinadas. Quanto mais sangrar, mais elas ficam alucinadas. Isso significa que nós estamos voltando às origens porque, claro, como nós já colocamos aqui, a violência está dentro da gente. A gente gosta de ver violência, mas durante muito tempo a gente acabou sublimando isso de uma forma virtual. Quer dizer, você vê os filmes, e os filmes violentos sempre fizeram muito sucesso, cada vez mais sucesso. Agora parece até que está... Você tocou com o seu atuar. Será que as pessoas não estão agora num nível um pouco exigindo realmente aquele sangue, não o sangue cinematográfico, mas o sangue é verdadeiro? Você tocou num ponto, que agora eu vou falar um pouco como psicoterapeuta. Um jeito de você aliviar a tensão muitas vezes de alguma coisa é você fazer de conta o que está fazendo aqui. É a projeção, né? Por exemplo, se eu estou com raiva de alguém e eu não posso agredir essa pessoa diretamente, eu faço de conta que estou agredindo. Eu conto uma piadinha, eu faço um xiste, eu boto... Xingo. Xingo devagar, faço algum tipo de ironia. E, na verdade, eu estou agredindo o cara, né? Eu estou agredindo ele, mas eu estou agredindo não faz de conta, né? Hoje em dia, isso virou uma arte tão refinada que eu acho que as pessoas esqueceram o que é violência mesmo, né? Eu acho que muitas pessoas que já tiveram em contato com a violência verdadeira, quer dizer, o que é mesmo, como é que é uma favela carioca, como é que é mesmo um campo de batalha, como é que é mesmo ver alguém morrer? Essas pessoas que gostam tanto de luta, já viram alguém morrer mesmo, né? Será que ficariam tão excitados se eles vissem realmente alguém morrer na frente estupidamente, levando um tiro no meio da cara ou sendo atropelado, né? Ou será que eles aguentariam ficar de plantão uma noite no hospital, né? E ver uma parada cardíaca, ver alguém desaparecendo ali na frente da família, o sujeito que chega esfaqueado com as tripas para fora, de verdade. Então, assim, essa distância que a sociedade criou, essa distância psicológica, essa barreira de defesa que nós criamos contra a violência verdadeira, que é rompente, que está aí, criou uma certa disfarçadez na cara das pessoas e uma ousadia de brincar com uma coisa que, na verdade, ninguém teria estômago para enfrentar. Quer dizer, todo mundo gosta de ver filme de vampiro, né? Mas você toleraria alguém mesmo fazer dois buracos no teu pescoço com uma faca e ver o sangue correr? Você gostaria mesmo disso? As pessoas... Agora, eu pensei que hoje, eu apostei lá em casa que você ia falar dos 50 torres de cinza, desse negócio que está na moda. Não vamos deixar para outro programa. Então, assim, você... As pessoas ficam todas excitadas com o fato que você botou um algema com forrada de veludo, né? Mas, assim, você seria algemado mesmo? Você levaria um soco no meio da cara e isso ele deixaria excitado sexualmente se alguém quebrasse o seu dente, né? Ou se alguém te chicoteasse? Então, essa brincadeira da gente fazer de conta que é violento, fazer de conta que está fazendo sexo, fazer de conta que está falando a verdade, né? Quando foi capturado pelo mercado e pela mídia, essa combinação diabólica, fez com que esse distanciamento se tornasse tão corriqueiro que ele foi substituído pela nossa noção de realidade. Então, nós achamos que esses caras estão brigando mesmo, mas eles não estão brigando, eles estão fazendo um show. O Ted Boy Marino, pelo menos, era mais óbvio quando eles jogavam ele da rede do chão e a gente sabia que aquilo era tudo uma brincadeira, que ninguém se machucava de verdade, né? Mas, agora, eles até se machucam um pouquinho, mas, olha... Tem um dos diálogos de Sócrates que é delicioso, né? Que ele fica tirando sarro de um sujeito que era mestre em artes massais, era instrutor de esgrima, né? E um dia viu o cara ir para a guerra mesmo, né? E o cara foi o maior covarde. E tem uma cena, é charme esse diálogo. É uma cena muito engraçada em que o sujeito acaba virando um idiota. E, no primeiro sinal de batalha, ele sai correndo, né? De medo, de medo do que estava acontecendo. E ele ficava dando aula de esgrima ali, né? Era um campeão. Então, eu acho que, desde aquela época, essa farsa já era evidente. Tudo isso é uma farsa. Eu, pessoalmente, me assusta. Eu acho que quem quer ver, quem gosta de ver MMA, faz o seguinte, passa uma tarde no pronto-socorro, ou então suba o morro e aguente aquilo, entendeu? Veja mesmo o BOP subir ali e fuzilar todo mundo para ver se você vai gostar ainda de bater palma para bater o sopro. O primeiro que chama? Você quer fazer uma colocação? Não, eu não concordo muito com isso, porque eu acho, eu vejo ao contrário. Eu vejo lá meu neto com 14 anos jogando Mortal Kombat, não sei o quê, atirando em tudo quanto é inimigo, com a tela fica toda vermelha e de sangue, mas não vejo ele atirando em ninguém na vida real. Eu acho que essas coisas são escapistas. Não, isso é um travesti, é um escapismo, é tirar você da renta. Então, para mim, eu acho que a pessoa quer o exotismo, mas não quer isso. Ah, vem cá, então já que você viu agora o cara atirar no inimigo aqui no jogo, vou te levar lá na favela da Rocinha para você ver o cara botar os pneus em volta do cara e queimar ele. O fato de a gente... Eu falei isso, porque eu acho um insulto isso, porque eu acho isso desrespeitoso, porque a violência é feia, a violência é horrível, a gente não deve brincar com ela, a gente deve tentar escapar dela de todas as formas, porque é feio mesmo a violência, eu já vi violência. Mas eu acho que o ser humano é feio, viu? É feio mesmo. Eu acho que isso é um defeito nosso, acho que não tem salvação. Olha, nós temos o pudor de as partes menos elegantes bonitas do nosso corpo, nós poupamos os outros de ver, né? Então, é a mesma coisa com a violência. O fato dos jovens, desses lutadores virarem ídolos entre os jovens, isso não acaba banalizando a violência, meu amigo? Sem dúvida. Eu acredito que são coisas um pouco diferentes, digamos, a banalização da violência real, essa que o Mário está falando, né? E começa a ser natural você ver a agressão, o desgulho, aquilo tudo, dessa coisa mais midiática também do menino que bota uma camiseta provocativa porque viu lá no Mortal Kombat, não sei o que, né? Agora, efetivamente, você vê coisa mais estúpida do que briga de torcida de futebol. Quer dizer, isso é um negócio assim que irrita você pelo nível de brutalidade e de primitivismo, quer dizer, e acontece toda hora. E agora está, inclusive, já passou para a internet. Agora na internet você marca uma briga. Isso é, eu acho que isso tem a ver com essa banalização que você está falando. Realmente, as pessoas começam a achar que a violência é uma dimensão das suas vidas. Vamos lá, vamos bater. É como o menino chicano nos Estados Unidos ou o menino hispânico que aos 13 anos ele tem que fazer alguma violência contra alguém. Agredir alguém. É um rito de passagem. É um rito de passagem. E daí, inclusive, eles são tatuados na mão com um determinado símbolo lá para poder saber que ele passou por aquele rito. Ele já agrediu alguém, já bateu em alguém, já machucou alguém e até já matou alguém. Isso é considerado um troféu. Isso é muito preocupante. Olha, eu vou até mais longe. Eu diria assim, parece que a humanidade, desde o iluminismo, tomou como missão para si elaborar alguma espécie de contrato social, alguma espécie de contrato moral até entre as pessoas para que nós eliminássemos ou que nós atenuássemos essa parte da nossa existência que está anacrônico desde Cristo quando foi pegado na cruz. Quer dizer, o homem já descobriu que a violência é uma parte dele indesejada, que nós temos que caminhar socialmente e até individualmente para poder... Todos nós, quando éramos crianças, a gente brigava à toa. Não sei se vocês faziam isso, mas quando eu era adolescente, eu saia, eu estava com as pessoas na rua, eu tinha briga de rua, briga de turma, eu fazia parte disso. Entendeu? E achava isso ótimo, achava que eu era o máximo e tal. E claro que hoje isso é uma coisa que me horroriza. Veja, aqui a gente volta para o Hobbes, que eu acho um jeito muito mal compreendido, em que o Hobbes não era um sujeito que eternalizou... Não confundamos o Hobbes com o Robson Grace. O Hobbes não quis dizer que o homem é eternamente assim. Ele propôs o contrato social da maneira dele, do jeito que ele viu, como uma das maneiras de... Isso desencadeou toda uma evolução de filosofia política que nós não vamos repetir aqui, mas toda uma evolução bonita, elaborada e tal, na tentativa de escapar dessa sina. Quer dizer, será que nós somos fadados mesmo a ser os ogros para sempre? ou existe algum momento da nossa evolução em que a gente pode abrir mão disso aí e evoluir e ir para coisas melhores? Cada um de nós, individualmente, já faz isso. Esse é o velho Mares. É o velho Mares. Cada um de nós, individualmente, já faz isso. Todos nós somos homens educados e a gente procura não estapear as pessoas no trânsito e na rua. Quando eu era jovem, não era assim. Mas, infelizmente, a sociedade não amadurece também uma rapidez que o indivíduo amadurece. Mas será que a gente não está evoluindo? Belmiro, será que nós não estamos agindo como os velhos romanos na época do Coliseu? Quer dizer, a gente quer ver, a gente só falta só falta levantar o dedo e virar o dedo para baixo. Exatamente. Agora, Ney, você sabe que, no fundo, quando você bota número nessas conversas, as coisas ficam mais explicadas. Vejam o que deu a luta do Anderson Silva II está na imprensa. Eles tinham 8 mil lugares que eram vendidos entre 600 e 1.200 dólares. então, isso dava mais ou menos alguma coisa com 7 milhões de dólares de renda do estádio em si. Depois, eles venderam um milhão de pay-per-views a 30 dólares cada um. São 30 milhões de renda da luta. Depois, tem o merchandising. Quer dizer, a luta em si, uma luta em si, rendeu alguma coisa de receita como 45 milhões de dólares. Ora, a seleção brasileira joga no mundo inteiro e não há hipótese de você ter um jogo que renda 10 milhões de dólares. Quer dizer, então, essa capacidade de transformar as coisas em dinheiro é que acaba sendo um grande motor. o filme do Rollerball na década de 60 que até anunciou que isso começou. Na verdade, o que gerou isso é que o MMA começou como Ultimate Fighting que era uma coisa de uma TV a cabo americana pequena de um TV só pequeno. Era dos Gracie, inclusive. Os Gracie participavam disso, mas é claro que sempre tem alguém com visão de negócios que viu que aquele tipo de violência vendia e vendia bem e realmente virou uma máquina. Qual o próximo passo? Acho que o próximo passo é vender agora show de violência doméstica que você vai ver o sujeito estapeando a mulher dele. Bom, só falta um reality show sobre isso. Com certeza vai aparecer. Mas tem até reality show. Espero que eu não tenha nada a ideia. Com lutadores. Maria da Penha Martial Arts. Maria da Penha Martial Arts. Porque, imagina se você pegar uma figura conhecida assim, uma presidente da república e você conseguir filmar a estapeando quem é mais querido. A Primeiradão. A Primeiradão. Então, uma homenagem a um lutador que morreu nessa semana, o Ted Boy Maíno, que foi um dos mais famosos lutadores de telecatch. Então, vocês acham que com isso definitivamente o telecatch está enterrado? Porque nos Estados Unidos até algum tempo o telecatch continua. Ele continua nos Estados Unidos e continua com o telecatch. Tem ainda muita popularidade porque é exatamente teatro. É, é bem histriônico. Histriônico. e aquilo tem uma arte também para o cara se jogar com 140 quilos em cima do outro e não amassar o outro. Aquilo o cara tem que ser bom. Aquilo o cara corre para trás e você joga e bão. Tem um alrelhote aí a qualquer volta. Qualquer coisa quebra a espinha do outro e não quebram. Quer dizer, eu acho que ali eu me divirço tremendamente vendo aquilo. Assim, as figuras são muito graças. Aquela coisa, o juiz apanha também junto. Aquilo ali é sacanagem. O cara entra vestido de viking. Isso é viking, o outro é vestido de zoológico. A gente sabe que não é verdade. Agora, se alguém diz para você é verdade, aí, porque isso acende o cômico dentro da gente. Agora, se diz é verdade, aí acende o perverso. Você quer ver assim, tem quantos programas você pode ver agora se vê acidente de verdade e ver pessoas morrendo mesmo na tela. E que audiência enorme que isso tem. Quer dizer, qual é a linha tênue que o ser humano cruza quando ele passa da loucura para a perversidade? Todos nós temos a tentação. O diabo é a figura encarada. O Hugo diria isso, que nós temos um diabo dentro da nossa cabeça. Deus e o diabo. Todo mundo tem. Porque ser perverso de uma certa forma, perversamente falando, é divertido. E isso é muito perigoso, pensar assim. Eu vou só prestar uma homenagem ao Tere Boa Marino. O Tere Boa Marino realmente ele fazia muito bem esse papel, lourinho, ele sempre galã. E com enredo pré-definido. Ele começava apanhando do vilão. Dos chapalhões, ele sempre começava apanhando Vamos fazer uma homenagem, assim vocês dois podiam me jogar no chão agora. Menos, Mário, menos, menos. Cobras e Legados de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência. Até a próxima semana com mais um programa. Até lá. Adiós Peltos de Gordos 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 de Gord